Salve família aqui do canal Pop It Sports Galera para esta sexta-feira dia 29 de janeiro de 2021 Selecionei 8 jogos para estar passando para vocês Também selecionei um bilhete pronto e também algumas possíveis zebras Também gostaria de pedir para vocês Deixarem muito like nesse vídeo, beleza? Para estar me fortalecendo Faço o vídeo com tanto carinho para vocês Então fortalece aí Deixando apenas o gostei, não custa nada E sem muita enrolação Vamos partir agora com os palpites desta sexta-feira, beleza? A gente começa pelo campeonato alemão Jogo entre Stuttgart contra Mãe 05 O time do Stuttgart que nos últimos 5 jogos tem 3 derrotas, 1 empate, apenas 1 vitória O time do Mãe 05 que nos últimos 5 jogos vem de 3 derrotas, 1 empate, apenas 1 vitória Uma classificação O time do Stuttgart vem ocupando a décima posição E o time do Mãe 05 vem ocupando a décima sétima colocação Galera, o time do Stuttgart vai levar uma certa vantagem por apresentar um melhor elenco Só que o que acontece? Eu não vou confiar não, galera Porque está oscilando muito, como vocês observam Então eu vejo aqui um jogo bem movimentado em gols, né? Até porque sempre quando essas duas equipes se enfrentam A promessa de muitos gols, né? Os últimos 5 confrontos do time do Stuttgart contra o time do Mãe 05 4 bateu ambas, apenas 1 não bateu E por conta disso, meus amigos, vou estar seguindo esse bom retrospecto, né? Vou de melhor opção Jogo de ambas equipes marca Que nesse exato momento está pagando 1.53 E a opção mais arriscada vai ser Stuttgart para a VC Casa Pagando 1.70 Já que apresenta um melhor elenco do que o time do Mãe 05, beleza? Pulamos agora para a França Liga 1, jogo entre Lyon contra Bordeaux O time do Lyon, galera, que é o favorito do confronto, né? Porque é um time que briga na parte de cima da tabela, né? O time do Lyon é o terceiro colocado, como vocês observam O time do Bordeaux é um time que está ocupando a sétima colocação, né? E não dá para comparar o time do Bordeaux com o time do Lyon, né? Um time que tem ali Lucas Paquetá, né? O brasileiro bom de bola Tem ali também Bruno Guimarães Tem também Memphis Depay, né? Então a melhor opção aqui desse confronto não vai ter para onde correr Vai ser Lyon para vencer jogando casa Pagando 1.44 A opção mais arriscada vai ser jogo acima de 12 gols e meio Que nesse exato momento está pagando 1.66 Beleza? Pulamos agora para a Bélgica Liga Júpiter Jogo entre Antwerp contra Vazland O time do Antwerp, galera, que mesmo oscilando, né? Ele é o favorito Por quê? Pega esse time do Vazland Que de fato é bem inferior tecnicamente E está passando por um momento muito pior, né? Não vence as cinco partidas Como vocês observam Vem de três derrotas e dois empates E na classificação O momento do Antwerp é bem melhor, né? É o terceiro colocado Já o time do Vazland É a pior equipe do campeonato É o último colocado E por conta disso A melhor opção desse confronto vai ser Antwerp Para vencer jogando casa Pagando 1.36 A opção mais arriscada vai ser jogo acima de 2.5 Que nesse exato momento está pagando 1.53 Beleza? Pulamos agora para Chipre Primeira divisão Jogo entre Hermes contra Aéu Limassol O time do Hermes Que nos últimos cinco jogos Vende um empate, uma vitória e três derrotas O time do Aéu Limassol Que nos últimos cinco jogos Tem três vitórias, um empate e apenas uma derrota Na classificação O time do Aéu Limassol Vem ocupando a terceira posição E o time do Hermes Vem ocupando a décima segunda posição Galera, nesse confronto aqui Eu vou investir no time do Aéu Limassol, né? Porque é um time bem melhor tecnicamente E briga na parte de cima da tabela, né? Não é à toa O time do Aéu Limassol É o terceiro colocado Como vocês observam E vale lembrar também que no confronto direto Entre essas duas equipes, né? Só dá Aéu Limassol Os últimos cinco confronto Com cinco vitórias seguidas Para a equipe do Aéu Limassol, né? Contra o time do Hermes E por conta disso Vou estar seguindo esse bom retrospecto Vou de melhor opção Aéu Limassol para vencer fora Pagando ponto 50 Opção mais arriscada vai ser jogo de ambas equipes marcas Que nesse exato momento está pagando super bem Pagando 2.5 Beleza? Pulamos agora para campeonato colombiano Jogo entre Deportivo Cali contra Envigado O time do Deportivo Cali Que nos últimos cinco jogos Tem duas derrotas Um empate E duas vitórias consecutivas O time do Envigado Que nos últimos cinco jogos Vem de um empate E quatro derrotas consecutivas, né? Vem muito mal Na classificação O time do Deportivo Cali Vem ocupando a segunda posição E o time, galera Do Envigado É a pior equipe do campeonato, né? É o último colocado Como vocês observam E por conta disso A gente vai de melhor opção Deportivo Cali Para vencer jogando casa Pagando 1.33 Opção mais arriscada Vai ser jogo abaixo de 2.5 Que nesse exato momento Está pagando 1.70 Beleza? Pulamos agora para campeonato holandês Jogo entre Nijimegen Contra John Traste O time do Nijimegen Que nos últimos cinco jogos Vem de dois empates Duas vitórias E apenas uma derrota O time do John Traste Que nos últimos cinco jogos Tem três derrotas E duas vitórias Na classificação O time do Nijimegen Vem ocupando a sexta posição E o time do John Traste Vem ocupando a décima quarta colocação Nesse confronto Eu vou investir, galera No time do Nijimegen, né? Porque é um time Que jogando em casa Tem feito boas partidas, né? Os últimos cinco jogos Da equipe do Nijimegen Jogando em casa Ele conseguiu Dois empates Duas vitórias E apenas uma derrota Já o time do John Traste Jogando fora de casa Ele tem um péssimo desempenho Né? Os últimos cinco jogos Dele fora Ele tem três derrotas Um empate E apenas uma vitória E por conta disso, meus amigos A melhor opção desse confronto Vai ser Nijimegen Pra ver se jogando em casa Pagando ponto 45 A opção mais arriscada Vai ser jogo acima De 12 gols e meio Que nesse exato momento Tá pagando ponto 50 Beleza? Pulamos agora Para a taça de Portugal Jogo entre Braga Contra Santa Clara O time do Braga Que nos últimos cinco jogos Tem três vitórias E duas derrotas O time do Santa Clara Que nos últimos cinco jogos Vem de dois empates Duas vitórias E apenas uma derrota O time do Braga Que nesse confronto Ele é o favorito Né, galera? Porque além de ter Uma equipe bem melhor Tecnicamente, né? Ele joga lá no seu estádio Onde tem sido Um time muito forte, né? Os últimos jogos Do time do Braga Jogando em casa Ele tem cinco vitórias Consecutivas, beleza? Ou seja, é um bom mandante E por conta disso A melhor opção Desse confronto Vai ser o que? Braga para vencer casa Pagando ponto 44 A opção mais arriscada Vai ser jogo Acima de 12 gols e meio Que nesse exato momento Tá pagando um ponto 80 Beleza? Pulamos agora Para Gil Vicente Contra Porto O time do Porto Galera Que mesmo jogando fora Ele é o favorito, né? Porque pega esse time Do Gil Vicente Que tá num péssimo momento, né? Nos últimos cinco jogos Com três derrotas E dois empates, né? Como vocês observam O time do Porto Que nos últimos cinco jogos Tem uma derrota Dois empates E duas vitórias, né? E o time do Porto Galera É bem superior tecnicamente, né? E com certeza Devem ser aqui Esse confronto Mesmo jogando fora de casa Porque esse time do Gil Vicente É muito fraco E por conta disso A gente vai de melhor opção Aqui o que? Porto Para vencer fora Pagando ponto trinta e seis Opção mais arriscada Vai ser jogo Acima de dois e meio Que nesse exato momento Tá pagando ponto setenta e cinco Beleza? Então é isso, galera Os palpites foram esses E vamos agora Com as possíveis zebras Beleza? Vamos agora Com as possíveis zebras Galera Que eu selecionei Pra vocês A primeira lá No campeonato alemão Lá da segunda divisão O time do Aue Para surpreender O time do Furt Pagando quatro pontos setenta e cinco Beleza? O time zebra Lá no campeonato suíço Lá da segunda divisão O time do Chiasso Para surpreender O time do Xamaxi Pagando cinco Beleza? Um aviso muito importante Galera Não invista um alto Nessas zebras Que o índice de acerto É muito baixo Beleza? Então é isso, galera As zebras foram essas E vamos agora Com o bilhete pronto Beleza? Vamos agora Com o bilhete pronto Galera Que eu selecionei Pra vocês Uma tripla Para esta sexta-feira Tripla Que tem o time do Braga Pra vencer jogando casa Pagando um ponto quarenta e quatro E o time do Porto Pra vencer fora Pagando um ponto trinta e nove E o time do Olimpique de Lyon Pra vencer jogando casa Pagando um ponto quarenta e quatro Beleza? Uma ótima tripla Pra você fazer O seu investimento Com o seu valor desejado Beleza? Então é isso, galera O vídeo de hoje foi esse Espero que vocês tenham gostado Você que está assistindo o vídeo agora E não é inscrito Se inscreva no canal Beleza? Ativa aí também O sininho das notificações E se você gostou do vídeo Deixa o like Pra fortalecer o canal Beleza? Então é isso Eu vou ficando por aqui Fiquem todos com Deus Até a próxima Se Deus quiser E fui! E aí Obrigado.